Insistir significa colocar toda a sua energia para alcançar um determinado objetivo, porém de maneira sempre igual. Basicamente, insistir é fazer as coisas até obter uma resposta. Eu sou o Ozeias, fique comigo até o final do vídeo que vamos entender melhor que somente insistir pode nos levar a lugar nenhum. Deixe seu like e se inscreva no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Para muitas pessoas, a maneira mais adequada é a tentativa até conseguir o acerto. A insistência é válida, mas em excesso se torna teimosia e pode te deixar cego a ponto de não perceber a necessidade de mudanças de ações. Insistir sempre nos mesmos erros nos fará chegar a lugar nenhum. Pois é, se você tem vontade de continuar tentando, especialmente quando tudo não dá certo, ótimo, mas é hora então de procurar soluções criativas e enxergar novas possibilidades. É hora de tentar de novo, mas de forma pensada, sem cometer os mesmos erros. Use os erros para aprender. Tente de novo e de novo, buscando soluções inovadoras e criando novas estratégias para superar os obstáculos. Vejamos o exemplo de Walt Disney. O fundador do Império Disney passou por altos e baixos antes de atingir o sucesso. Perdeu seu emprego em um jornal, pois seu chefe achava que ele não era capaz de contribuir com grandes ideias. Depois, abriu uma produtora com um irmão e um amigo. Esse viu afundado em dívidas. E ao tentar emplacar Mickey Mouse, teve que ouvir que a animação de um rato nunca faria sucesso. Somente após enfrentar muitos desafios e persistir pelo seu sonho, o Walt Disney conseguiu criar diversos personagens promissores e abrir o Parque Disneylandia, sucesso absoluto nos dias atuais. O segredo não é insistir de qualquer maneira, nem tampouco desistir. O segredo é persistir, aprender com os erros e agregar novos conhecimentos para superar os obstáculos.